Olá, bom dia, bom dia E diz que eu sou um erro, mas quer errar todo dia Bom dia, bom dia Em homem você será, em homem não se confia Bom dia, bom dia Tô com saudade de tu, meu pedacinho de ousadia Senta, senta Sem burocracia, porque nóis de patrocínio é o cheque da putaria Senta, senta Senta safadinha, porque nóis de patrocínio é o cheque da putaria Alô, tô em casa, no mesmo lugar de sempre A sua espera pra lhe oferecer prazer Nego de ar Toma Olá, bom dia, bom dia Me diz que eu sou um erro, mas quer errar todo dia Bom dia, bom dia Em homem você será, em homem não se confia Bom dia, bom dia Tô com saudade de tu, meu pedacinho de ousadia Senta, senta Sem burocracia, porque nóis de patrocínio é o cheque da putaria Senda, senda, senda safadinha Porque nóis de patrocina é o x志 da putaria Senda, senda Sem burocracia Porque nóis de patrocina é o x志 da putaria Senda, senda, senda safadinha Porque nóis de patrocina é o x志 da putaria